Hoje é o dia mundial do RIM. Em Rio Preto, ações e campanhas de prevenção a doenças renais foram feitas durante todo o dia. No shopping, HB, estudantes e professores da Faculdade de Medicina de Rio Preto realizaram um mutirão para combater as doenças renais e obesidade. Quem passou pelo local pode responder a questionários sobre os hábitos alimentares e físicos, além de realizar exames rápidos de urina, glicemia e aferição da pressão. De acordo com o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e a Organização Pan-Americana de Saúde, 58% da população latino-americana e caribenha estão com sobrepeso e especialistas afirmam a obesidade pode levar ao desenvolvimento de enfermidades como hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares, doenças diretamente ligadas ao aparecimento de disfunção renal crônica e que podem evoluir para a perda do órgão. Quanto antes essas patologias forem diagnosticadas, maiores são as chances de sucesso no tratamento.